Pera, eu vou tacar esses ovos ali dentro, ver se nasceu uma galinha. Não nasceu? Nasceu? Ô, raceta a vaca mesmo, aberto! A vaca não fez nada aí, então, raceta... Bora, bora cavar aqui, bora cavar aqui. Sai do meio, cavalo! Bora, bora... Bora o quê? Bora fazer uma limpa aqui e fazer uma parada mais... Ei, quero parar de empurrar a bicha, doido. A bicha é forte, me segurando só com o braço, olha aí, ó. Bora ver o cavalo aqui, bora ver o cavalo aqui, bora ver o cavalo... Não, não, não! Então, ele tava tipo assim, ó. Ei, o periquito, rapaz. Ele aqui não tem nada a ver, não, doido, com a responsabilidade do dono. Eita, que sujo! Olha, ele voltou! Olha, ele voltou, voltou, doido. Pra ver se ele tá bom agora, tá bom? Tá bom as pernas, Friquipe? Ei, ele aí não, viu, doido? Ele... Ah, mas ele tá buado. Ele voa, doido. Ah, pera, pera, pera. Oh, o cara roubou o diamante já pra sua mão. Morre, Tiacho. Ah, o bichinho, mano, ele tá levando dano. Ah, não! Não, 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 não. Se ele sobreviver por dois... Sai daqui, cavalo! O cavalo te dando um cheiro, hein? Cadê esses bostos aqui? Nossa, quase que eu matei o periquito, ó, doido.